Ela terminou comigo por mensagem O mundão girou, agora vem correr lá atrás Reage em meus status e nas minhas fotos Me manda mensagem pedindo pra voltar Hoje é sexta-feira, vou pôr a melhor roupa Partiu o rolê com o Timarquiz Quando eu precisava, você não tava lá O mundão girou e agora quer voltar Tchau, tchau Tchau, tchau, bye bye Terminou comigo, agora vem correr lá atrás Tchau, tchau Tchau, bye bye Terminou comigo, agora vem correr lá atrás Tchau, tchau Tchau, bye bye Terminou comigo, agora vem correr lá atrás Tchau, tchau Tchau, bye bye Adoro as vodka que o mundo dá Ela terminou comigo por mensagem O mundão girou, agora vem correr lá atrás Reage em meus status e nas minhas fotos Me manda mensagem pedindo pra voltar Hoje é sexta-feira, vou pôr a melhor roupa Partiu o rolê com o Timarquiz Quando eu precisava, você não tava lá O mundão girou e agora quer voltar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, bye bye Terminou comigo, agora vem correr lá atrás Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, bye bye Terminou comigo, agora vem correr lá atrás Tchau, tchau Tchau Tchau, bye bye Terminou comigo, agora vem correr lá atrás Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, bye bye Adoro as vodka que o mundo dá Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL